Agora ninguém pode se mexer. Estátua! Foi assim um domingo de Páscoa para mais de 800 crianças de vários bairros de Goiânia e região metropolitana. Mais de 50 voluntários participaram da terceira edição do projeto Amar Mais. O objetivo era fazer do domingo de Páscoa dessas crianças um dia inesquecível. A nossa missão aqui é amar a Deus, servir as pessoas, entregando para essas crianças essas caixas de bombons. No Jardim do Cerrado 4, muitas famílias formaram filas enormes para receber a caixa de bombons. Todo o chocolate aqui foi doado por parceiros que não estavam presentes, mas que foram fundamentais para a alegria dessas crianças. Graças a parceiros, amigos, empresários que se unem conosco para trazer essas doações. Às vezes eles não estão aqui conosco hoje, mas só trazer essa caixa de bombons com certeza vai fazer um enorme sentido aqui para essas crianças. Quem participa do projeto como voluntário diz que ganha mais que as crianças, ganha sentido na vida. Traz principalmente muita gratidão, muita gratidão. É um sentimento de gratidão saber que você tirar um sorriso de uma criança, alegrar uma família, uma mãe que às vezes não tem condição de abençoar, de dar um chocolate para o seu filho, é gratificante. Olha, e naturalmente esse é o momento mais esperado por todas essas crianças. A gente nota aqui, olha, o tamanho da fila. São pais, mães e crianças que aguardam receber uma caixa de bombons. Isso pode até parecer pouco para você que assiste essa matéria, mas para eles é um momento único, porque muitas crianças aqui, na verdade, nunca, nunca de verdade na vida conseguiram ganhar uma caixa de chocolate. E eles ficam aqui durante muito tempo. E é aqui dentro que toda essa fantasia acontece. E o resultado é esse, olha, cada criança sai com a caixa de bombons. Gostou? Gostei. Gosta muito de chocolate? Sim. É? Tá, e eu tô vendo aqui, olha, as crianças estão saindo aqui todas muito felizes. Deixa eu conversar com você. O que é que representa essa caixa de bombons para você? A Páscoa. É? E você esperou muito por esse momento? Sim. E também porque a Páscoa é uma coisa sobre Jesus. Jesus. A criança aprende muita coisa sobre Jesus. E come chocolate, que é bom também. Sim. Tá aí, olha, e aos poucos, todos eles vão saindo. Cada um com a sua caixa de bombons, a que recebem, além do chocolate, um abraço. E mais do que isso, recebem também o afeto e o amor dessas pessoas que se dispõem a vir até aqui, a tirar o seu domingo de Páscoa para dar o que há de melhor para o próximo. O projeto Amar Mais existe há dois anos e tem também outras ações durante o ano todo. Além de levar amor e carinho, eles têm como meta a valorização do ser humano e ensinar que o que falta mesmo é aprender a amar mais. Vamos juntos, Amar? Amar! Amar! Amar!